Aí, neguinho, tem que gravar o vídeo aqui sem respirar? Alguém respira? Fica todo embaçado, meu parceiro. Fala, rapaziada, tranquilidade, que quem pode falar com vocês é o Leléo. Porra, aqui nem foi um pouco maneiro, não dá pra gravar de máscara não, viado. O áudio fica abafado. Fala, rapaziada, quem pode falar com vocês é o Leléo. Traz mais uma vez um videozinho muito do bosta, tá ligado? E hoje, rapaziada, obviamente que mais um top 5, negado. Óbvio que é top 5, só grava o top 5, sai de graça, neguinho. Nervoso. Enfim, né, rapaziada, hoje é um top 5 indicado pra esse moleque aqui, que é o tal do chataria. Esse moleque aí me apurinhava, né, porque eu fazia livestream, pelo amor de Deus. Mas ele deu uma ideia boa, que é uma ideia de fazer o top 5 sequências ruins dos games. Porque, rapaziada, não existe nada pior do que comprar aquele jogo daquela franquia que você gosta, neguinho. Isso é uma merda, tá ligado? Então aqui eu tô apurrando esses 5 jogos que, na moral, decepcionarem muito, hein, velho. Então, para de falar pra esquarelada aí, vamos começar o vídeo aí, porque ele tá grande pra desgraça, tá ligado? Se prepara aí e vem com o titilele, que a embarcação vai zarpar, meu parceiro. Zarpou. Bom, rapaziada, esse jogo está aqui em 5º lugar, porque eu, sinceramente, não sei se vocês vão considerar ele uma sequência direta. Porém, não muda o fato que ele é o pior jogo da série Fallout. E, velho, é óbvio que eu tô falando dessa desgraça de Fallout 76. Eita, jogo do Beelzebú do inferno, hein. Rapaziada, esse jogo certamente foi a maior frustração de qualquer fã da série Fallout. Porque, pensa só, neguinho, ó, vou falar de mim. Um jogo em 2008 lança, chamada Fallout 3, onde todo mundo simplesmente pira o cabeçote, velho. Porque o jogo era muito completo. Que, tipo, como assim existia um jogo pós-apocalíptico, de mundo aberto, com várias linhas de quest pra eu seguir. Onde eu possa escolher o tipo de pessoa que eu quero ser. Se eu quero ser uma pessoa de Deus, bonzinho, espalhando a palavra de Jesus pelo mundo e ajudando todo mundo. Ou ser um menininho do Tchinhos, que simplesmente saia pelo mundo aloprando, roubando, fazendo, matando todo mundo, tá ligado? Ou simplesmente sou um anarquista bravo, fazendo o que eu quero e já era. Faço a missão do jeito que eu quero, eu quero ser bom, quero ser mal, quero nem fazer a missão. Eu podia fazer o que eu quiser nesse jogo. Enfim, obviamente foi um jogo revolucionário demais, cara. Porque na época, pelo menos eu, pelo que eu lembro, eu não lembro de nada, nada, nada tão parecido com o que a gente tinha no Fallout 3 naquela época. Daí chega 2010, velho, e me lançam o meu favorito, a obra-prima chamada Fallout New Vegas. E, velho, que mano perfeito. Não teve muita evolução graficamente do 3 pro New Vegas. Aí realmente foi um fato que eles poderiam ter dado uma ajustada ali. Mas, cara, se você ignorar o gráfico e partir pra história, que é excelente, As facções que existem no Fallout New Vegas, desculpa, mas são as melhores facções da série Fallout. O desenrolar das consequências de qual missão você vai seguir, qual facção você vai escolher, Velho, são consequências pravas, consequências reais que a gente sente no meio da gameplay. Muito bom, na minha opinião, é o melhor jogo da série. Daí chega em 2015, rapaz, e simplesmente me lançam nada mais, nada menos que Fallout 4 em 2015, meu parceiro. E é isso daí, eu creio que eu não preciso falar muito, pois creio que a maioria de vocês jogaram. E se não jogou, irmão, mete o pé nesse vídeo aí e baixa de graça, desgraça aí, porque, velho, é... tem que jogar. Não tem que falar, é uma obra-prima, mas eu tô tentando falar obra-prima. Tem que jogar. Todo cara que se considera game tem que jogar Fallout 4 no mínimo. Sai desse vídeo agora e vai jogar essa desgraça. Daí, depois do lançamento do Fallout 4, a Bethesda simplesmente me anuncia um Fallout online. Que eu não preciso nem falar que era o sonho de todo mundo que jogava um Fallout. Que aí o nego pensava, caraca, esse jogo vai ser muito brabo. Um Fallout, só que online. Enfim, aí a Bethesda lançou e a gente tava com um hype a mil, moleque, a mil. E quando for jogar, é aquela bosta que vocês já sabem, meu parceiro. Um jogo todo quebrado, que nada que funciona, com mecânicas pay-to-in e um jogo pago, meu parceiro. Meu Deus do céu. Sem contar que era repleto de bug também. Enfim, eu falo mais sobre esse fiasco chamado Fallout 76 no meu vídeo Top 5 Jogos Decepcionantes. Que olha só, ele tá lá, né, meu parceiro. Obviamente que esse jogo decepcionou muito eu, velho, muito, muito. E quem se interessar sobre o que eu falo desse game, vai lá nesse vídeo e veja. E aqui em quarto lugar, eu não vou fazer mistério, neguinho. E vou falar logo que o Postal 3 é uma verdadeira decepção do mundo dos games. Aliás, tu conhece a série Postal? Não. Bom, se tu não conhece o Postal 2 especificadamente, ele simplesmente é o jogo mais tóxico do mundo. É por isso que eu amo ele, hein, meu parceiro. O mesmo jogo é repleto de violência, humor negro, zoeiro contra a minoria. Enfim, é uma completa baixaria. E como eu adoro uma baixaria, eu curto muito esse game, tá ligado? Porém, já o seu sucessor, é... Eu queria realmente esquecer, tá ligado? Postal 3 quis imovar e muito, e acabou fazendo essa merda. É que nem aquele seu namorado que inventa de fazer um corte viking na cabeça, tá ligado? Achando que vai ficar igual o Ragnar da série Vikings. Mas na real, porque apareceu na Xerox do capeta, neguinho, mó feio, velho. Primeira crítica que eu tenho de esse jogo logo de cara. Mas que inferno de terceira pessoa é esse, neguinho? Postal 2 já era em primeira pessoa pra você sentir imerso em toda aquela desgraça que você fazia dentro da cidade do game. Daí vem Postal 3 e me põe o jogo em terceira pessoa. E pior, um terceira pessoa zoado ainda. Sério, mano? Ficou quase aqueles jogos indie criados por uma pessoa só? Feião, feião, mano. Mas, neguinho, relaxa. Pelo menos conseguiram enfiar uma história no game. Bom, isso daí é verdade, né? Porque o Postal 2 não tinha história nenhuma, velho. Era apenas uma lista de afazeres que seu personagem tinha que fazer. E ia acontecendo as desgraceiras, tá ligado? Com o decorrer das paradas que você fazia. Por exemplo, tem uma missão no Postal 2 que é simplesmente vá comprar leite. Eu acho que em inglês essa missão se chama Get Milk. Daí quando você vai na loja e comprar leite, você descobre que o mercadinho, a parada lá da mercearia, era simplesmente o esconderijo da Okada, neguinho. E, rapaziada, isso que era o mágico do Postal, tá ligado? Que tudo no jogo beirou um absurdo. Mas aí chega o Postal 3 e me põe uma historinha, diga-se de passagem, meia boca pra cacete, com escolhas morais e politicamente correto, mano. Velho, como assim? É Postal, velho. O Postal 2 já era o cara mais piroca da cabeça, velho. Aí queria só tocar o zaralho e acabou, velho. Daí chega o Postal 3 com essa bosta de premissa. Pelo amor de Deus, né, velho? E sem contar que o terceiro jogo tirou em muito a liberdade que esse game tinha. No segundo jogo, pra você ter uma noção, muita gente nem sequer fazia as missões do game. A pessoa simplesmente entrava, aloprava no game e saía. Eu era uma dessas pessoas que jogou o Postal 2, né? Muito tempo sem fazer sequer uma missão. Porém, no Postal 3, pra tu liberar a desgraça do mapa completo, tu tem que zerar o game. Então, simplesmente pegaram a sua liberdade do Postal 2 e enfiaram na desgraça, pra não falar outra coisa. E pra concluir essa junção de bosta, o jogo tá repleto de bugs e animações zoadas. Assim, concluindo o fracasso que esse game é uma completa bosta. Porém, rapaziada, talvez tenha uma redenção da série Postal. Pois até a data dessa publicação desse vídeo, a sua desenvolvedora está desenvolvendo o Postal 4, neguinho. E pelo vídeo aí que eu tô mostrando pra vocês aí, ele parece que é um sucessor do Postal 2, melhorado, tá ligado? E pelo visto também, eu posso tá falando merda aqui, mas eu acho que a história, se bem que o Postal 2 não tinha muita história, é uma ligação direta, ou seja, o Postal 3 praticamente foi anulado, entendeu? Então vai ser de Postal 2 a Postal 4, sacou? Enfim, esperamos aí Postal 4, esperamos que seja um jogo muito bom, cheio de humor negro e violência, velho. Que é isso que o povo gosta, é tiro na cabeça, neguinho. Bom, aqui eu fiquei na dúvida em qual dos dois jogos pra mim foi a completa bosta, velho. Na real, os dois foram, né? Que são o Tony Hawk Ride, que tu precisa comprar uma desgraça de controle, que era, na real, um skate pra jogar o game. Ou simplesmente o Tony Hawk Pro Skate 5, que creio que seja o último Tony Hawk a ser lançado, que prometeu céus e terras, né, neguinho? Aí quando lançou, velho, eu simplesmente peguei o jogo e falei, caramba, eu tô no inferno, velho? O joguinho do Beelzebú, na moral, Satanás é o pai do Tony Hawk, velho. Não só pode, velho. Cara, você sabe do inferno esse jogo. Mas, rapaziada, eu tenho que ser honesto aqui. Eu nunca sequer relei a mão nesse Tony Hawk Ride e sequer conheço gente que tenha jogado esse game. As únicas coisas que eu li sobre foram relatos na internet, que também estão descendo a marreta nesse jogo, tá ligado? Porque, mano, esse game tentou ir pela mesma onda que Guitar Hero e acabou se ferrando, velho. Porque, pra quem não sabe, Guitar Hero vendia aquele joystick em formato de guitarra, não sei se vocês vão lembrar, que era com cinco botões, você paletava, ia jogando tranquilo. Era um negócio de imersividade no game que era maneiro. Então, o pessoal do Tony Hawk pensou, Hum, que tal inventar uma prancha, velho, pra nego fingir que é um skate, velho. E, velho, realmente é isso, inventar uma prancha, onde você tem que ficar em cima do skate surfando, assim, pra jogar. E, velho, que ideia de jirico, velho. Porque, mano, eu falo por mim. Quando eu vou jogar um videogame, eu simplesmente quero jogar relaxadão, reclinado com joystick na mão. E, se puder, com a prima de você joelhar na minha frente, neguinho. Sabe pra fazer o quê, né, neguinho? Ahn, vai ficar desenrolando a desgraça do fio, né, velho? Óbvio que me irrita, fio embolada, velho. Então, por que, diabos, eu vou querer jogar em pé, em uma prancha, que, além disso tudo, não responde direito? É o pior coisa do mundo. Você vai e faz um equipamento pra tirar o conforto da pessoa, e, velho, ele não funciona. E o pior de tudo, cara, que mesmo você comprando a desgraça do jogo, ele só funcionava com essa prancha. E você ficava à mercê dessa tecnologia bosta, que você, na prancha, era o bagulho por movimento. Só que se você inclinava a prancha pro lado, ele, tecnicamente, tinha que ir pro lado também. Só que não funcionava, velho. Às vezes, tu inclinava pro lado, ele ficava parado, assim, indo reto, porrava na parede. Ou seja, muito mal feito. E eu nem preciso dizer que, quando lançou essa desgraça dessa prancha com esse jogo, custava uma nota preta comprar os dois. Então, passou batido no Brasil. Provavelmente, você não conhece ninguém que tinha essa merda. Se você conhecer, deixa nos comentários aí, que eu quero dar risada a essa pessoa. Porém, eu vou falar com sinceridade aqui, rapaziada. O que me magoou de verdade, nem foi esse Tony Hawk e o Ryder, porque eu simplesmente podia ignorar isso aí com tranquilidade. Mas o que me magoou mesmo foi esse Tony Hawk Pro Skate 5, velho. Porque, irmão, ele simplesmente... Cara, parei, eu me senti que nem com a minha ex-namorada, que me traiu, tá ligado? A desgraça da Activision me prometeu a retomada da raiz com esse Tony Hawk Pro Skate, velho. E, velho, mano, eu pensei que ia jogar outro Tony Hawk Pro Skate 1 ou 2 ou 3, tá ligado? Aí, quando lança, meu parceiro, velho, me lança essa merda do capeta, velho. Como eu odeio a Activision, cara. Que ódio. O primeiro list desse jogo são as fases. Que, na moral, o seu primo de 8 anos de idade faz uma fase mil vezes melhores no Minecraft Mobile. Nem no PC, no mobile mesmo. Porque, velho, sem sacanagem, as fases são totalmente sem graça, mano. Parece que os caras fizeram um jogo sem capricho, sem amor, tá ligado? Os seus controles eram péssimos, velho. Mais uma vez, tentaram inventar mecânicas novas, sendo que não precisava. Se vocês fizessem um jogo na mesma pegada de controle que eu falo, que era a época do Play 1, ia funcionar muito bem. Mas não, eles têm que inventar alguma merda nova. E eu nem preciso falar do gráfico do jogo, que, como vocês estão vendo aí, ele é meio zoado, até mesmo pra época que lançou, velho. Muito feio. A única coisa legal desse game, realmente, é a sua trilha sonora. Que eles botaram até um Skrylixzinho, que é maneiro. Porém, velho, se tu for comparar com os clássicos, o que é o Pro Skater 2 e o 3, moleque, fica no chinelo. Vai comparar Raygan e Shumashini com o Skrylix? Não vai nunca, senão você é um mongol, mano. Porém, rapaziada, não precisamos ficar mais tristes pelo fiasco da saga Tony Hawk. Porque até a data de publicação desse vídeo, a Activision anunciou um Tony Hawk Pro Skater 1 e 2. Remaster, não remake, rapaziada. Remaster, tá ligado? Então, eles vão fazer um remaster dos melhores jogos da franquia, velho. Então, tem tudo pra ser bom. Se vocês não inventarem nada no jogo, só deram um tapa no gráfico, já vai ficar uma qualidade absurda. Não tem como me errar. Se você estiver vendo esse vídeo aí, depois de setembro, depois do lançamento Tony Hawk, depois de Kater 1 e 2, eu espero que você esteja me dando a... a certeza que realmente o jogo foi bom. Porque se o jogo for ruim, meu parceiro, eu já vou ter enfiado a bala na minha cabeça, mano. Rapaziada, antes de eu começar a detonar esse jogo aqui, que é o Resident Evil 6, que é uma completa bosta, neguinho, eu vou falar que eu sou da geração antiga, hein? Antes que o nego comece a me agoniar. Ou seja, eu prefiro os Resident Evil clássicos, como Resident Evil 2, o Code Verônica, Nemesis, do que esses novos Resident Evil lançados a partir do 4. Então, rapaziada, eu não nego. Resident Evil 4 foi um bom jogo. Não tem nem como eu negar isso, cara. Ele é um excelente jogo. Mas já são. E por isso mesmo, ele me decepcionou que a essência de terror do Resident Evil, dos clássicos, até o Code Verônica mesmo, não tava lá, cara. Tinha ido pra desgraça essa merda. Aí depois veio Resident Evil 5, que também é um jogo muito bom, mas ainda conseguiu se afastar mais ainda da essência clássica do Resident Evil, que era terror. Os caras me botam uma porca de zumbi na África de manhã, velho. Mas não nego, esse jogo tem um dos melhores co-op que eu já vi na indústria dos games. Pra quem nunca jogou esse jogo aí, pode pegar tranquilo pra jogar com um amigo, que é muito bom, velho. Mas daí, né, passamos ao Resident Evil 5 e chegamos ao Resident Evil 6. E meu irmão, que tristeza, hein, Capcom? Esse, sem sombra de dúvidas, foi o pior Resident Evil numerado da história da Capcom. E eu falo por que numerado, porque a Capcom é mestre de lançar spin-off. Teve outras merdas aí que não vale nem a pena ser pronunciadas, tá ligado? Operation Reconocity. E negado, mais uma vez, o problema desse jogo foi prometer muito e não entregar nada, tá ligado? Porque a Capcom nesse jogo prometeu que a franquia iria retornar nas suas origens, cara. Ou seja, eles prometeram a volta do terror. Então o pessoal já se animou um pouco mais, tá ligado? E ainda prometeu mais coisas do tipo. Iremos fazer o maior e melhor Resident Evil de todos com múltiplas campanhas. E anunciaram campanha com o Chris, que é o meu personagem favorito da série Resident Evil. Tinha o Leon também, que muita gente gosta do Leon. Desde o Resident Evil 2, tá ligado? Então, ele consegue atingir o pessoal da antiguidade, como eu, e o pessoal da nova geração, que jogou a partir do Resident Evil 4. Então, bola certa da Capcom. E botaram até mesmo aquela pirralha do Resident Evil 2, aquela lourinha chamada Sherry, velho. Uma campanha dela e com o filho do Wesker, que eu, sinceramente, nem cheguei a jogar. Então, o jogo prometia céus e mais céus. Parecia ser muito bom pra ser verdade. E realmente, era muito bom pra ser verdade, porque, na real, eles fizeram nada direito, mano. Nenhum lado da ação que estavam mandando bem nos títulos anteriores, como o Resident Evil 4 e 5, eles conseguiram meter direito aqui nesse Resident Evil 6. Começando pela parte da ação, rapaziada, que nos últimos jogos, como o Resident Evil 4 e o 5, principalmente, estavam sendo prioridade. E os caras da Capcom, eu admito, estavam mandando muito bem. Só que alguém teve uma brilhante ideia de pôr um Quick Time Event no jogo de 30 segundos, velho. Tudo que você fazia no jogo tinha Quick Time Event. Vou matar um monstro, Quick Time Event. Vou dar um tiro, Quick Time Event. Vou no banheiro soltar um cocôzão, Quick Time Event. Cara, era muito Quick Time Event nesse jogo, cara. E, cara, é doideira, velho. Doideira. Eu lembro que, mano, eu tirava toda a minha total imersão no game. Porque tu tá lá, pá, curtindo o game, aí tinha que parar pra fazer um Quick Time Event. Tu começa a dar tiro no bicho, tá lá, para lá, para pra fazer Quick Time Event. Mano, eu ficava estressado de tanto Quick Time Event que eu tinha que fazer, mano. E quanto a parte do terror da missão do Leon, meus amigos, a lenda urbana do Gugu era mais terror que isso, velho. Tipo, não, a lenda urbana do Gugu era terror pra cacete mesmo, velho. Eles até tentaram fazer na campanha do Leon algo mais próximo de terror. Porém, velho, as mecânicas do jogo não ajudavam, cara. Porque, velho, simplesmente, pensa só, não tinha como de ficar com medo porque, velho, aparecia um zumbi do nada que tava escondido pra te dar um susto. O Leon simplesmente dava uma voadora no bicho, tá ligado? Lançava uma capoeira brava, mano. E pior que eu não tô nem zoando. E quando não era ele mandando uma capoeira no bicho, obviamente, era um Quick Time Event ele fazendo outra coisa absurda com o zumbi. Foi triste, velho. Porque, cara, esse jogo pra mim morreu, velho. Porque, tipo assim, ele tinha, se eu não me engano, quatro ou três campanhas, alguma coisa assim, cara. Eu só joguei duas, velho, que foi a do... que eu joguei primeiramente do Chris, né? Porque eu falei, como eu falei aqui, eu gosto muito do personagem. Então, eu fui jogar a primeira campanha do Chris, eu já vi que era uma pegada lá de ação, eu zerei, fiquei puta, falei, pô, vou jogar do Linho aqui porque me falaram que ele tava mais pro terror. Fui jogar do Linho e era uma completa bosta, velho. Eu nem cheguei a relar a mão na campanha do Filho do West com a desgraça daquela mulher lourinha lá, velho. Aquela piveta do Resident Evil 2. Porque eu não me interessei. Porque o jogo, pra mim, era ruim. Eu não aguentava mais ficar quebrando o botão do teclado em Quick Time Event que era muito porre, cara. Se eles fizessem um jogo só de ação, como era o Resident Evil 5 ou 4, ia ser excelente, mano. Excelente. Pra que não? Os caras quiseram inventar de mesclar as duas coisas e acabaram fazendo duas merdas. É, rapaziada, não tem como eu fazer uma lista de top 5 piores sequências dos jogos e não pôr esse jogo na lista. Porque, nego, pensa em um jogo muito bom, mas muito bom mesmo, que as pessoas amaram. E que no ano seguinte, de tantas pessoas gostarem do game, a empresa que o desenvolve anunciou uma sequência. Eu já tô até rindo aqui. Porém, demorou cerca de 15 anos pra lançar a sequência que eles anunciaram. E, velho, quando lançou a sequência, que decepção pra rapaziada que tava esperando esse game, velho. Na moral, obviamente que eu estou falando desse jogo. Nuke Nuke Forever. E, rapaziada, que jogo fraco, hein, neguinho. O jogo é completamente tedioso. Ele não atende nada à expectativa dos próprios fãs, que estavam simplesmente absurdas, cara. Porque também, né, mano, quando os caras demoram 15 anos pra lançar um jogo meia boca, tá de sacanagem também, né? Pra ter uma ideia, rapaziada, Duke Nuke era uma franquia paralela, tipo assim, Doom, tá ligado? Um Quake, que a rapaziada das antigas gostava muito. Só que o Duke Nuke diferenciava muito do Doom, porque o Doom era aquele cara sério lá, matando um demônio lá no inferno. E a desgraça do Duke Nuke era um fanfarrão, garanhão, pegava a mulher dando tira alienígena, fazendo piada de humor negro. Então o pessoal hypou muito pra esse jogo e esperou 15 anos pra ele ser lançado. E, velho, quando lançou não atingiu a desgraça da expectativa. Primeiramente que o jogo era simplesmente datado. Ou seja, os caras lançam um jogo que já é datado. Olha a doideira. Os gráficos dele não eram bons, porque eles tinham problema de ser rilhado, nego. Os caras lançam o jogo agora e tem problema de ser rilhado. Olha que desgraça. E a saga Duke Nuke era legal porque tinha, como eu falei, pitadas de humor negro com o protagonista tacanastrão. Porém, o que temos aqui é um belo recheio de piadas ruins e ainda por cima forçada, cara. E, velho, eu não sei você, tá ligado? Mas eu tenho um problema de quando eu vejo humor muito forçado assim, tanto stand-up, jogo, filme, me dá uma vergonha alheia que me dá vontade de sair, tá ligado? Parar de jogar ou parar de ver o que eu tô vendo. Dá um bagulho muito forte. Mas esse não é o único problema do jogo. O jogo também é completamente linear, meu parceiro. Coisa que seu antecessor não era, velho. Então, mano, os caras demoram cerca de 15 anos pra fazer um game inferior em termos de ambientação, de segmento do que os jogos de 15 anos atrás. Tá de sacanagem, né, velho? E, rapaziada, o pior tá nem nisso aí. O pior é que os caras me demoram 15 anos pra fazer um jogo que tem uma duração de apenas 5 horas. Os caras demoram 15 anos pra fazer um jogo de 5 horas. Mano, é um... Cara, eu ia falar... o cara cuspiu um catarro na casa dos fãs com essa desgraça de game aí, velho. Enfim, rapaziada, vocês podem ver pela minha crítica que o problema todo desse jogo foi o hype que os fãs criaram e que a própria empresa criou em relação a ele. Então, velho, você vai demorar muito pra fazer um jogo medíocre, não hype o seu público e dá essa merda. Hoje em dia, nós não temos mais a franquia do Kenuki nas telas do computador por causa desse jogo que enterrou ela, entendeu? Enfim, né, velho? Foi uma tristeza porque a franquia do Kenuki era bom pra caramba. Enfim, rapaziada, espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, tu já sabe, neguinho. Like e... Pô, esqueci, mano. Dá o like e comentário, lembrei. Like, comentário e inscrição se você não é inscrito. Se inscreve no canal, ativa o Cirilo. E, meu parceiro, esse aqui já é o quase trigésimo vídeo dessa série top 5. Então, se você tá curtindo essa série top 5, vai no e-cardzinho aqui que tem vários top 5 aqui nesse canal. E aposto que um tu vai curtir, né? Pelo menos um, né? 30 vídeos. Aqui tem que ter um que te agrade, né? Não, neguinho. Às vezes não, porque aqui é uma baixaria da desgraça. Tem isso também, né? Enfim, negada. Tamo junto. Eu espero fortemente ter um curtido o vídeo. Na moral, nós que tá, eu vou embora agora que eu vou nanar. Então, é isso aí. Valeu, um abraço e, ó, Beto e Manneguin e puifos embora. Tchau! Vamos jogar Manicreme. Vamos jogar Manicreme. Vamos jogar Manicreme. Vamos construir McCrimpies. Death and Killkapies. Mate a galinha. ce que nosiga. Mate a galinha. Vamos jogar Manicreme. Vamos jogar Manicreme. Vamos jogar Manicreme.